Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos. No vídeo de hoje eu te mostrarei a vocês como instalar o Windows 11 em qualquer PC. Seja em PC mais antigo, PC que não possui TPM 2.0, PCs mais novos, enfim, a forma que eu queria mostrar vai servir a qualquer tipo de PC que você tiver. Mas para ter o Windows 11 no seu PC, recomendo que você possua no mínimo 4GB de memória RAM, mas o ideal mesmo é se você tiver 8GB ou mais de memória, para você conseguir usar o sistema de forma mais fluida. Outra coisa que eu recomendo é que o sistema seja instalado em um SSD, pois a instalação do Windows em um HD você terá problemas constantes com a lentidão do sistema, principalmente se for instalar algum antivírus ou tiver alguma atualização rodando segundo plano. Então dê preferência instalar o Windows em um SSD. Tirando isso, o que você irá precisar para instalar o Windows no seu PC será um pendrive, onde iremos criar um pendrive bootável para a instalação do sistema. Tem um pendrive de pelo menos 8GB para adicionar a ISO do Windows nele. Estando com o pendrive em mãos, pessoal, já conecte ele no seu PC e com o pendrive já conectado no seu PC, vamos baixar um programinha chamado Rufus. Vamos aqui no Google e pesquise sobre o Rufus. Vai ser o primeiro site que você vai encontrar ali. Aí entre nele, vá até aqui embaixo e baixe a última versão dele, que no caso, nesse momento aqui, seria essa versão aqui. Clica aqui embaixo. E aqui está o programinha do Rufus. Deixei aqui bem aqui no meio, centralizado aqui na tela da minha parte de parede. Então, pessoal, o Rufus, nós vamos abrir ele aqui agora. Você tem que abrir como administrador, né? Vai, clica em sim. Pronto, esse é o programinha do Rufus, né? Esse programinha tem o seguinte, ele consegue baixar a ISO oficial diretamente do site da Microsoft, né? Do Windows 11. Você consegue baixar a ISO oficial dele. Apenas você vai aqui, né? Nessa opção aqui onde está selecionar, você clica aqui na setinha para baixo e põe em baixar. Você clica em baixar, aí vai começar a baixar o Windows 11. Vai aparecer as seleções, né? Para você baixar o Windows 11. Aqui você seleciona o Windows 11, né? Vai ter outras opções também, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1. Nós queremos o Windows 11, tá? Windows 11 selecionado. Põe em continuar. Aguarde um pouquinho que já vai aparecer essa parte aqui, que é a última versão da instalação do Windows 11. Clica em continuar agora de novo. Aqui seria o tipo do Windows 11 que tem, o Home, o Pro. Aqui já vem todo incluído, né? Todas as versões do Windows 11. Vai continuar novamente. E aqui está o idioma, né? Português, Brasil, né? Você pode selecionar o que você quiser aqui. Nós somos aqui do Brasil, então vou botar português do Brasil. E vai em continuar novamente. Aí você clicando em continuar, já vai começar a baixar a ISO oficial do Windows 11 diretamente do site da Microsoft. Como eu já tenho baixado aqui a ISO, então não vou fazer isso de novo, né? Então só vou botar aqui em voltar. Mas para você só clicar em continuar, que já vai baixar. Feito isso, pessoal. Baixou a ISO do Windows 11. Agora nós vamos aqui para selecionar, né? Você vai em selecionar. Clica em selecionar onde está instalado a ISO do seu Windows 11. Então você vai lá até onde está instalado. Vamos ver. Está aqui em downloads. Pasta. Aqui está o Windows 11 aqui que eu baixei. Você clica em abrir. Seleciona ele e clica em abrir. Pronto. Aqui já está selecionado a ISO. E aqui já está o pendrive. Igual eu falei para vocês, pessoal. Já deixam o pendrive já conectado antes de fazer todo esse procedimento. Aqui já está reconhecendo o meu pendrive, né? Que é esse aqui. 64 GB é o meu pendrive. E aqui já está selecionado o Windows 11, né? Está aqui a última versão atual, né? Do mais atual do Windows 11. Seria esse aqui. Pronto. Feito isso aqui, você vai apenas, aqui para baixo, iniciar. E aqui, pessoal, o que é a personalização da sua instalação do Windows 11? Onde você vai poder instalar em qualquer PC, né? Mira essa opção aqui. Você já deixa marcado. Remover a exigência de 4 GB, né? De memória RAM, que é o mínimo. E Secure Boot e TPM 2.0. Essa aqui já é... Selecionando isso aqui, já vai resolver toda a situação. Para poder instalar em qualquer PC. Tem PCs mais antigos e que não tem o TPM 2.0, Secure Boot, essas coisas. Aqui já é opcional, pessoal. Essa parte aqui de remover a exigência de uma conta online da Microsoft. Aqui você pode poder instalar, né? O Windows 11 normalmente, sem ter aquela obrigatoriedade de criar uma conta no Outlook, né? No Hotmail, né? Com a conta da Microsoft, poder continuar a instalação do sistema. Aqui eu deixo sempre marcado para não ter tipo de exigência. Aqui você pode criar uma conta local, né? Sem ter... Sem criar um e-mail, né? Sem criar uma conta da própria Microsoft. Aqui você crie uma conta só sua mesmo, sem e-mail nem nada. Põe seu nome se você quiser aqui. Eu deixei aqui o meu, por exemplo. Aqui outras opções também de definir as opções regionais com os mesmos valores deste usuário. Outra aqui, desativar a coleta de dados, né? Em termos de privacidade, você pode ter que, às vezes, selecionar alguma opção lá de coleta seus dados. Se você aceita isso ou não. É localidade, localização, né? Geográfica de sua região. Só essa aqui que eu... Tanto faz para mim, então eu deixo ela normal mesmo. Já todas as outras que eu deixo marcado aqui, ó. Você deixando tudo isso aqui marcado, você vai poder instalar o seu Windows 11 normalmente, sem ter nem conta na Microsoft. Feito isso, já decidiu que você vai marcar aqui. Clica em OK que vai começar a instalar a ISO do Windows 11 diretamente para o seu pendrive. Agora feito isso, pessoal. Agora que já gravou a ISO do Windows 11 no seu pendrive. Agora vamos reiniciar o PC. E entrar na tela de boot, né? Para selecionar o pendrive e poder começar a formatação. Mantenha o pendrive no seu PC, pessoal. Não tire ele, mantenha ele lá. Aqui nós vamos apenas fechar. E agora aqui eu vou reiniciar, né? Eu vou reiniciar o sistema aqui para a gente entrar na tela de boot do PC. Então, pessoal, como eu falei com vocês, mantenha o pendrive conectado ao PC, né? E reinicie o seu PC. E assim que reiniciar o seu PC, já começa a apertar a tecla Delete. Poder entrar na tela de BIOS, né? Da sua placa-mãe. E aqui na tela de BIOS, você vai procurar a parte de BIOS mesmo, né? Que seria essa aqui. A minha placa-mãe, como é a placa-mãe Gigabyte, então a tela da BIOS dela vai ser dessa forma aqui. Mas quem tem placa-mãe ASUS, placa-mãe ASRock, por exemplo, alguma outra, procura o que tiver escrito BIOS, né? Você vai chegar nessa parte aqui, vai ser parecida entre as placas-mães, o parecido sistema. E a opção de boot 1. Aqui que você tem que selecionar, né? Você clica aqui com o Enter. Seleciona o boot 1. No caso aqui, o meu pendrive vai ser esse aqui, né? Que vocês verem aqui. Esse aqui que é o pendrive onde está o Windows 11. Aí seleciona ele apertando Enter. Aperta o Enter. Depois aperta o F10, que vai salvar. Aceita. Pronto. Vai reiniciar novamente. E já vai entrar na tela de instalação do Windows. Existe outra falta também, pessoal, que é assim que você reinicia o PC. Você clica, aperta a tecla F12. É que apertar a tecla F12. Geralmente é F12, né? Na maioria dos PCs atualmente. Aí seleciona qual vai ser o seu boot inicial. Seleciona no caso OpenDrive, né? Salva. E pronto. Reinicia que já vai começar a instalação do Windows. Bom, pessoal, após você selecionar o seu pendrive para ser o primeiro boot, né? Para ser o boot prioritário, para começar a instalação. Já vai aparecer essa parte aqui, que é a primeira parte da instalação do Windows. Aqui você vai selecionar o seu idioma, o teclado que você estiver usando. No caso aqui, se você tiver o teclado mais recente, né? Vai ser o ABNT2. Com o teclado mais antigo, o ABNT normal, né? Você seleciona aqui. Mas geralmente a maioria hoje em dia é a ABNT2. Seleciona ele. Tá aqui tudo português mesmo. Avançar. Põe aqui em instalar agora. E agora começa a preparar, né? Poder fazer a instalação. Nessa parte aqui é o seguinte, pessoal. Se você já tem uma chave, né? Do Windows 11. Ou do Windows 10 também, que serve também. É só digitar aqui que já vai ativar normalmente o seu Windows. Se você não tiver. Então põe aqui em não ter a chave do produto. Depois você pode ativar o Windows de outras formas. Por enquanto eu não tenho nenhuma aqui disponível. Então eu vou botar aqui nenhuma chave do produto. Não tem chave do produto. E aqui, pessoal, para você selecionar. Essa opção aqui para você selecionar. Qual versão do Windows 11 você quer instalado no seu PC, né? Tem a versão Home, a Pro, tem Education. Para pessoas que tem um PC um pouco mais antigo. 4GB, 8GB de RAM, mais ou menos assim. Um Dual Core, um Quad Core, por exemplo. Recomendo o Windows 11 e o Home, né? Para quem tem um PC um pouco mais potente, recomendo o Pro. Que já vai tranquilamente funcionar. Então aqui eu vou selecionar apenas o Home mesmo. Então avançar. Aqui temos que aceitar a licença. Põe aqui em aceito. Avançar. Aqui eu vou selecionar essa opção aqui, né? De personalizada e instalar apenas o Windows. A opção aqui é de baixo. E aqui eu estou com uma unidade de 200GB, né? No caso eu vou estar instalando o sistema aqui nessa unidade. Vou clicar aqui em novo. Aplicar. Pronto, está instalando tudo aqui nessa unidade de 200GB. Essas outras aqui de cima aqui não desconsideram que são opções que o sistema Pro cria, né? De backup, de boot, coisa assim. Você vai instalar nessa opção aqui onde tem o maior, né? Que é o primário. Está escrito aqui primário. Aí é só clicar em avançar e vai começar a instalação. Agora sim está começando a instalação do Windows, né? A partir daqui é bem tranquilo. É muito fácil. Vai estar tudo informativo na tela. Mas vou estar mostrando vocês direitinho, passo a passo. Então eu vou continuar acompanhando aí. Vai demorar um pouquinho, pessoal. Demora um pouquinho. Então já já eu volto. Então, pessoal. Se você selecionou todas aquelas opções, né? Lá no Rufus, lá que eu formei para vocês. Que eu tinha marcado também. Depois daquela parte inicial, né? Que começa a instalação ali. Vai para uma... Porque você reinicia. Vai para uma tela preta igual essa aqui. E começa a fazer a preparação, né? Do sistema. Atualizações e tudo mais. Então, pessoal. Praticamente o sistema está instalado, né? Agora está só fazendo algumas configurações adicionais ali. Mas se você fez igual o que foi com vocês, né? Pessoal. Lembrando aqui. Deixou todas aquelas opções marcadas lá. Depois é só botar para instalar, né? O sistema. Fazer aquele negócio de particionamento lá que eu mostrei para vocês. Selecionando o HD, né? E aí começa a instalação, né? Começa a normal instalação. E depois reinicia o PC. Fica uma tela mais escura fazendo a preparação do sistema. Até chegar nessa parte aqui, né? Que já está fazendo a preparação. Preparações finais do sistema. E já está pronto praticamente o sistema. Não precisa adicionar conta Microsoft. Não precisa fazer nada demais. Então você não precisa fazer nenhum cadastro de e-mail. Eu não preciso fazer nenhuma configuração de regional. Ou coisa do tipo. Já vai direto para a tela inicial do Windows. Igual vocês viram aqui. E já está instalado, né? Já está aqui instalado o sistema. O Windows já totalmente instalado. Já com o usuário que você deixou criado aquela hora lá. Como vocês podem ver aqui, ó. Já está o meu nome aqui que eu tinha botado lá, né? Já está tudo pré-instalado. O sistema totalmente instalado aqui. Já pode usar à vontade. Fazer suas coisas aqui. E ao reiniciar o sistema, pessoal. Vai aparecer uma tela, né? Vai pedir para você selecionar uma nova senha. Criar uma nova senha, né? Então você cria uma nova senha para você. Confirma ela. Põe para avançar que vai entrar no sistema novamente. Então, pessoal. Essa aqui é a forma mais fácil de você instalar o Windows 11 atualmente, né? Então é isso aí, pessoal. Ficando por aqui. Mas caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder sempre possível. Se gostar, pessoal, deixe seu like. Se não for esquecido, se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. Falou!